A batalha já foi apreciada pela Comissão de Direitos Urbanos e Legislação Participativa. Em 2008, 2017, foi lido o relatório e encerrada a discussão. A votação será nominal. Os senhores senadores e as senhoras senadoras já podem votar. No passo seguinte, vamos apreciar o item 2, que se trata de um projeto de lei do Senado 141, que teve como autor o senador Cássio Cunha Lima e a senadora Simone, também como relatora. Obrigado. O item 3, o senhor nem vai chamar, porque o Jardim entregou o relatório e pediu mais uma semana. Não tem jeito, não tem jeito. Obrigado. 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 Volta a Grace, que não quer votar. O senhor do Eduardo Lopes já votou? O senhor do Eduardo Lopes já votou? Vou encerrar a votação. Encerrado a votação. Procederemos a apuração agora. O senhor do Eduardo Lopes já votou? Obrigado.